Você que chega a essa é a sua Maravilha Motors, a casa da Honda, em Patos e Monteiro, anda a pé porque quer falta de moto na Maravilha Motors, falta de Honda Bros, é que não é, tô esperando você com a grande promoção aqui na sua Maravilha Motors, por exemplo, essa super moto Honda Bros, você vai encontrar por 10.100 compartilha, 10.100 compartilha, dividindo em até 10 vezes você pode vir pra cá, sem dúvida alguma, fazer um grande negócio na sua Maravilha Motors, em Patos e Monteiro. Falando pra você, anda a pé porque quer falta de moto na Maravilha Motors, em Patos e Monteiro, é que não é, então não esqueça, moto Honda Bros, 10.100 compartilha, tô esperando você aqui na sua Maravilha Motors, em Patos e Monteiro, esperando você, vem pra cá.